Como é que tá, jovem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar um recurso sobre como a gente poderia deixar uma foto mais nítida. Às vezes a gente tem, por exemplo, partes da foto que ficou um pouco desfocado. Não faz milagre, tá? Se você tiver uma foto aí tudo desfocado, não dá certo. Tem um certo limite. Por exemplo, aqui ó, nessas garrafas de Coca-Cola aqui atrás não funciona. Nada vai salvar isso aqui. Seria no máximo, por exemplo, observa que no tênis dela tá bem nítido. Olha só, você vê toda a textura aqui, tá vendo? Mas quando chega ali no rosto dela, que é bem importante, os fios de cabelo estão um tanto desfocados. Então seria no máximo um limite até isso aqui, assim, que dá pra resolver, tá? Desfoque no nível de CQA atrás, ó. Nada salva, tá? Não faz milagre desse tanto não. Porém, se as suas imagens tiverem, se você tiver algum problema, se alguma fotografia que tá nesse estado aqui, saiba que tem jeito de recuperar, de deixar aqui em cima, aqui na frente, nítido, bem próximo do que tá aqui embaixo. Eu acho que eu vou mostrar aqui alguns recursos pra gente trabalhar com isso. É o seguinte, a primeira coisa que eu gosto de fazer é duplicar a camada. E eu venho aqui nos meus filtros e trabalho aqui, ó, com a nitidez inteligente, tá? Smart Sharpen. Quando eu clico aqui, ele já, ele dá uma arrebentada na minha imagem, mas o que é que eu recomendo a gente fazer? A primeira coisa, zero radius aqui, ó, e zero a redução de ruído. Eu recomendo fazer isso. Inclusive, antes até da gente trabalhar com isso aqui, caso a gente queira, por exemplo, deixar isso aqui editável pra eu poder voltar aqui depois, eu recomendo você transformar isso aqui num objeto inteligente, tá? Transforma num objeto inteligente e aí você usa o efeito que você pode customizar ele depois. Ó, uma vez que eu converto ali como objeto inteligente, eu posso reconfigurar depois, né? E aí eu recomendo você fazer assim. Você zera aqui o raio e a redução de ruído, depois a gente trabalha com isso, tá? Depois a gente preocupa com isso. Aqui a gente tem outras opções avançadas que eu vou nelas depois, mas primeiro eu posso trabalhar aqui, ó, com a quantidade de força que esse efeito vai fazer. E na medida que eu aumento aqui, ele aumenta aqui pra mim em tempo real, tá? Então por aqui, ó, com o zoom você pode colocar numa área específica que eu recomendo, por exemplo. A gente tá fazendo o rosto, então vamos focar ali no rosto. E aqui a gente trabalha, vai aumentando até essas bordas, por exemplo. Se eu desativar o preview aqui, você vai ver, ó, o antes e o depois. Aqui já tá bem nítido, já tá bem satisfatório aqui no cabelo dela, aqui na borda do maxilar, no óculos. Então quanto mais eu for aumentando isso aqui, mais vai ficando. Até que chega um ponto que arrebenta, ó, arrebentou tudo. Então, por exemplo, tem um limite de até onde você pode fazer isso, que é até onde cria essa aura branca. Começou a criar essas ondas, esses halos aqui branco, eu recomendo você parar. Então, por exemplo, essa aqui no caso, aqui por volta de 9, resolveu bem. E esse aqui com uns 310, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, eu recomendo você colocar no máximo pra ver. O ruído arrebentou demais, tá vendo? Então mais ou menos aqui em 420 resolve. Agora a gente trabalha com a redução de ruído. Só que se você puxa demais, você perde essa nitidez que fez e fica esse aspecto estranho. Fica um aspecto aguado na foto. Então é importante você ter algum ruído. Então a gente vai fazendo um ajuste aqui, por exemplo, de uns 23%, 28%, deixa eu ver, 28% resolve bem. Eu posso fazer mais um teste. Esse raio aqui é o mais delicado, tá? Eu creio que isso aqui nos 8 é o máximo que eu posso ir. Vou deixar mais ou menos dessa forma. Eu posso trabalhar aqui, por exemplo, nessas sombras aqui nos highlights, fazendo alguns ajustes. E testando, ó. Então aqui já tá bem nítido. Aqui tá tudo pipocado, mas por hora a gente tá focando só nessa parte do rosto, né? Então, por exemplo, eu posso dar uma aumentada nessa intensidade aqui e você tem que testar. Aí aqui nesse caso não tem regra. Você pode aumentar o high aqui pra deixar mais nítido. Se você tirar o preview aqui, ó. A gente viu antes e depois, ó. Já ficou bem mais nítido. Tá bem satisfatório ali o rosto dela. E eu vou dar um ok. Feito isso, eu tenho esse smart filter aqui. Eu posso clicar com o ctrl e que eu inverto a seleção. E o que eu faço agora? Agora, vou pegar esse pincel aqui, um bem suave mesmo. Deixo na cor branca, tá? E posso pintar aqui, ó, nessas áreas onde eu havia perdido a nitidez. Por exemplo, aqui no rosto dela. Você pode até tirar um tanto de opacidade aqui, ó. Eu vou pintar um tanto aqui no braço, ó. Aqui na mão. E aqui na perna não, porque aqui já tá nítido, ó. Quando eu inverti a máscara, eu revelei. Porque quando eu inverti a máscara, eu apaguei tudo aquilo que eu fiz. E agora que eu tô pintando de branco, eu tô deixando nítido. Então eu quero deixar nítido onde? Só nessas partes aqui, ó. Deixar essas partes aqui na mão dela aqui, no braço, no cabelo. Olha o tanto que passou ali de trás. Então olha só, até vendo aqui mais de longe, ó. O antes e o depois. Olha lá. Isso aqui se resolveu totalmente, ó. E fica muito bom, tá? E se você quiser, vou duplicar essa de baixo aqui pra mesclar todas. Que eu tô satisfeito com esse filtro aqui. Eu não vou precisar mexer nele depois. Mesclei tudo. Você pode utilizar também um filtro aqui, por exemplo. Eu dupliquei ele de novo pra fazer. Você pode usar um filtro de Unsharp Mesk aqui de teste. Ó, ficou até ok. Um tanto satisfatório, mas começou a dar uma ondulação ali. Você tira um pouco de opacidade disso. E outra coisa que você pode fazer também pra teste é utilizar um filtro, por exemplo, Order, High Pass. Deixa aqui uns dois, três. Troca aqui pra Soft Light. E vê o resultado. Se pipocar demais, diminui a sua opacidade dele, tá? Diminui a sua opacidade. Deixa aí uns 30, 20%. Que já vai melhorar bastante a sua foto. Então vamos ver aqui o antes e o depois. Olha lá, no rosto dela ali, ó. Resolveu bastante. Até a tatuagem dela aqui já ficou bem mais nítida. Então esse aqui resolve muito bem, tá? E aí o seguinte. Coisas que você pode fazer. Caso você queira deixar esse aqui ainda mais nítido. E se for coerente aí com a sua imagem. Por exemplo. Vou duplicá-lo aqui de novo. E vou utilizar aqui um efeito aqui, ó. Um Blur Gallery. De... Iris Blur. Aí nesse aqui no Iris. Você pode usar de Field, de Iris. Enfim, você fica bem livre mesmo pra trabalhar. Vou deixar esse aqui, esse raio aqui, ó. Quanto mais eu aumentar esse aqui, mais desfocado nas bordas vai ficar. Vou deixar menos assim. Vou deixar aqui mais próximo do rosto dela. E a ideia aqui seria deixar essas bordas mais desfocadas. E aqui perto do rosto dela, mais focado. Vou deixar mais ou menos assim. Esse aqui mais pertinho aqui. E vou dar um OK. Feito isso, eu posso criar uma máscara, uma borracha mesmo. Vou até desabilitar o olhinho pra você ver o que eu tô fazendo certinho. Criar uma máscara ali. E vou inverter essa máscara de novo. Agora eu apaguei tudo, né? Apaguei tudo ali. Eu quero que essa máscara, ela desfoque onde? Só aqui nessas partes aqui, nas bordas aqui do pé dela. Só pra garantir. Aqui no lenço aqui, um pouco na mão. E aqui no tênis de cá. Aqui em cima também um pouco. Eu deixo mais desfocado ali no fundo. Desfocado maior aqui. Ó, vou desativar o olhinho, olha só como é que tá. Tá vendo? Só essas partes aqui nas bordas aqui, ó. Que eu tô garantindo que vai tá desfocado. Porque às vezes o íris pega em lugares que você não quer. Então fazendo isso você tem um controle maior. Olha lá, ó. O desfoque antes e depois. Então vou mesclar essas duas camadas aqui. Vou ativar o olhinho da de baixo só pra gente comparar, ó. Então aqui eu basicamente inverti o ponto de foco. Olha que legal. Aqui o foco tava no pé. Antes o meu foco tava aqui, ó. Nessa região aqui. E agora ele veio pro rosto, ó. Rosto embaçado e o tênis nítido. Tênis embaçado, rosto nítido. Você faz essa inversão aí. Fica bem legal trabalhar dessa forma. Independente de como for, você também pode usar recursos, por exemplo, do Camera Raw. Que eu recomendo também se você tiver aí disponível. Você vem aqui nos filtros. Camera Raw Filter. Sua foto nem precisa ser em Raw pra você trabalhar com isso. E aqui no Camera Raw, você aumenta um pouquinho da textura aqui, ó. Você pode aumentar um pouquinho da textura. Eu recomendo você não trabalhar com a clareza. No máximo uns dois, três. Porque esse aqui rebenta demais a imagem. Você pode utilizar um pouquinho desse ajuste aqui do DeRace. No detalhe. Vem nas opções de detalhe. Você pode aumentar um pouco o Sharpen. Você também tem a opção aqui nos efeitos. De criar uma vinheta aqui, ó. Você puxa. Você vai lá em Effects e puxa a vinheta um pouquinho pra esquerda. Só pra dar uma escurecida, você dá um foco maior. Um destaque a mais no modelo ali, ó. Então esse aqui dá uma diferença, tá? Fica mais legal. Então basicamente é isso. Espero que tenha sido útil. Você pode ver aí que tá bem... Essa foto aqui foi uma foto salva lá do Pexels. Os créditos pro fotógrafo aqui em cima. Se você tivesse essa foto aqui, por exemplo. Se fosse uma foto tirada direto da câmera. Se tivesse um arquivo em Raw. A qualidade disso aqui ficaria muito melhor, tá? Fica impecável. Então é basicamente nesse caminho, tá? Espero que tenha sido útil. Achando legal, deixa o joinha. Esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. O canal aqui eu faço tudo sozinho. Tudo de forma independente mesmo. Pra contribuir e ajudar. Agradeço demais. Interessado em ser meu aluno. O link do meu curso completo tá na descrição. Interessado em apoiar o canal também. O link do apoia-se tá aí abaixo. Valeu! Tá? Vamos lá. M-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m. Obrigado.